Dando um passeio agora em Paraupeba, cidade abençoada. Graças a Deus chegamos em paz aqui. Nós estamos aqui na casa dessa ungida de Deus, guerreira. Está ali a Levitella em Safira, com um rapazinho chamado Noah. Olha o Mix Madeus. Estamos vendo aqui essa PR bem movimentada. Que é em Paraupebas. Quero mandar um alô especial para todos os irmãos que já são inscritos no canal. Para todos que vão se inscrever. Olha só. Para todos que vão se inscrever. Estão aí conosco. Que Deus possa estar abençoando a sua vida grandemente. Tanto os irmãos aqui do Brasil, como também fora do Brasil. Que Deus possa te abençoar. Paraupebas me surpreendeu. Muito bonito. Estamos aqui passeando. Localizamos ali uma igreja Assembleia de Deus de Paduleira. Estamos aqui passeando por essa cidade. Aqui o bairro é chamado Cidade Jardim. É um bairro muito bonito. E a gente está aqui filmando e mostrando para os irmãos. Aonde nós chegamos nos espaços do Brasil. Nós estamos fazendo a filmagem. Mostrando para todos os irmãos guerreiros que nos acompanham. Para todos que vão se inscrever. Nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Que ao Deus vivo seja a glória do louvor. Não foi fácil chegar aqui. Chega até aqui. Mas o Senhor tem dado essa graça. Deus abençoe meus irmãos. No nome do Senhor Jesus. Olha o nome. Olha o nome. Olha o nome. Olha o nome.